Oiê! Nesse vídeo de hoje quero ajudar vocês a se organizarem para postar e terem tempo para isso, um tempo na rotina de vocês. Porque uma das coisas que eu mais recebo de pedido de ajuda das minhas seguidoras é essa questão de não ter tempo para postar todo dia. E a gente sabe que isso faz a maior diferença, pelo menos uma vez por dia você está colocando alguma coisa na sua rede social, da maneira como os algoritmos funcionam hoje, vai fazer diferença. Então vamos lá, quando você não tem já essa manha, essa facilidade de olhar uma coisa e já transformar aquilo num post, num conteúdo, coisas do seu dia a dia inclusive e criar ali uma legenda rápida, como eu já tenho e garanto que muitas de vocês vão chegar nesse nível de tudo vira conteúdo em volta de vocês e vai ser simples, mas se você não está nesse estágio, no início você tem que se organizar uma vez por semana e programar os posts. Teve um vídeo que eu já falei sobre linha editorial, é muito importante definir a sua linha editorial, quais são os sub temas dentro do assunto central que você fala, quais são os quadros, as editorias, o que você bota em cada dia da semana, já ter ali uma estrutura. Então o que acontece? Existem as ferramentas para você programar, você pode programar pelo próprio estúdio de criação do Facebook, que permite que você programe e mesmo que você não vá programar, você já tendo tudo pronto no rolo da câmera, com as legendas ali prontinhas, gente, no bloco de nota, facilita um monte. Às vezes eu deixo o post pronto no rascunho da publicação, só para apertar o botão e colocar lá no dia e na hora que eu quero, tá? Então tempo para postar está diretamente ligado à questão de organização. A outra coisa é abrir caixinhas de perguntas, interagir com o público bastante no direct, responder todo mundo, responder todos os comentários. Quando você tem uma audiência pequena, você está no início, é muito mais fácil fazer isso. E é desses comentários e dessas interações que vão surgir essas ideias de post. Isso já vai resolver, não vai ser um problema se você fomentar bastante interação e perguntar para as pessoas e falar mesmo, ó, o que você gostaria de ver por aqui? Eu falo de finanças pessoais para mães. Ou eu falo de emagrecer depois da maternidade. Gente, tanta coisa, eu falo de ganhar dinheiro com o Instagram, é tanta coisa. Você define qual é o seu tema? Qual é a sua dificuldade em relação a ganhar dinheiro com o Instagram? Qual é a sua dificuldade em relação a fazer o seu primeiro pé de meia? Criar economias, né? A sua casa, enfim. Você tem que perguntar em relação àquilo que você fala, qual é a dificuldade da pessoa e transformar a dificuldade em conteúdo. Isso já vai gerar os posts de uma forma simplificada. Tem dificuldade com layout? Tem dificuldade com aplicativo? Mas tem facilidade com vídeo? Faz em vídeo. Tem dificuldade inicial em vídeo? Faz em texto, em carrossel, em arte. Tem dificuldade com tudo porque você está trabalhando o dia inteiro, está com uma agenda cheia? Ótimo, está com a agenda cheia? Está ganhando dinheiro. Então, separa uma parte do dinheiro, economiza na roupa, na saída, na pizza, no restaurante, para você pagar uma assistente de social media, de mídia social, que é uma profissão aí que está cheio de gente sendo formada, que cada vez mais tem pessoas se especializando na produção de conteúdo para ter reunião de pauta com você, porque você é a pessoa que entende do cliente, que entende das dores e necessidades dos clientes e vai passar para essa pessoa fazer a pesquisa de conteúdo e já trazer a coisa já muito adiantada só para você bater o martelo, revisar com ela, trocar com as chamadas prontas, com os textos prontos e vai, assim, adiantar um monte do trabalho. E aí, gente, ó, tira um diazinho na semana, domingão, duas horas, eu acho que duas horas a três, no máximo, dá para você produzir todo o seu conteúdo. E essa pessoa que você pode chamar para te ajudar, negociar um preço, pode ser tanto para ela fazer o conteúdo, quanto para ela programar, fazer essa parte mais braçal, operacional, já deixar tudo pronto. Começa com um post por dia, tenta fazer isso que no início vai fazer bastante a diferença, testa bastante os seus horários de acordo com a sua persona. Muita gente pergunta essa coisa de horário. Pessoal, horário vai variar de acordo com a sua persona. Eu tenho uma aluna cliente que é professora de inglês e a persona dela é uma pessoa que trabalha em empresa, no mundo corporativo. Não adianta, ela só consegue fazer as coisas oito horas da noite, que é quando a pessoa chegou do trabalho. Eu, que lido com autônomos e empreendedoras, eu consigo fazer as coisas oito horas da manhã tranquilo, porque a pessoa é autônoma, ela organiza o horário dela ali. É até melhor, porque ela me assiste a minhas mentorias, minhas coisas, e ela vai para o dia dela, porque depois que o dia dela está enrolado, é mais difícil ela parar em horário de escola, de pegar filho na escola, etc. Portanto, meus amigos, minhas queridas, tem que avaliar essa questão do horário de acordo com a sua audiência, com a sua persona, e postando e fazendo teste os horários que dão mais engajamento. Começa postando nos horários de ponta. Primeira hora da manhã, antes das pessoas saírem de casa, o horário do almoço, que é quando tem aquele intervalinho, e o famoso horário nobre da noite. A partir dali, você vai tirando algumas conclusões. E frequência é muito importante, consistência é muito importante para você ficar aí de um a três meses fazendo uma linha editorial de forma consistente para você deixar amadurecer e você, através das métricas, tirar conclusões, tá? Não adianta ficar tirando conclusão antes de analisar as métricas e antes de deixar um processo amadurecer. Se for analisar algo que não foi feito com consistência, não vai conseguir tirar uma conclusão de qualidade. Aliás, consistência é a palavra-chave para você construir uma marca pessoal na internet. E quem tem marca, quem é profissional de marca é o quê? É um profissional mais requisitado, que pode cobrar mais. E a consistência é fundamental para você, à base da repetição, você ser a pessoa que vai marcando na cabeça da pessoa como referência naquele assunto. É isso, vamos fazer como tarefa para já. Um calendário de conteúdo, você conseguir fazer um calendário para sete dias, baseado em dificuldade. Que tal transformar uma dificuldade em um conteúdo? Sete conteúdos, sete dificuldades, sete conteúdos. E a gente se vê no vídeo de amanhã.